Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Sunocast. Eu sou a Inês Andretta, é um prazer de novo estar aqui conversar com vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente dos que a gente normalmente aborda aqui no Sunocast, mas igualmente importante, nós estamos recebendo Luiz Rua, que é diretor de mercados da BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal. O Luiz tem bastante experiência, mais de 15 anos de experiência em agronegócio, abertura de mercados, estudo de inteligência comercial, relacionamento com associações setoriais, embaixadas, com imprensa. É uma área bem diferente da que normalmente a gente acaba abordando, mas como eu falei, muito importante, economia e a produção andam lado a lado. Luiz é mestre em economia internacional pela Universidade do Porto e agora está fazendo doutorado também na Universidade Nova de Lisboa. Luiz, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje e tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, a gente vai aprender bastante contigo hoje. Olá, Inês. Olá. Eu queria dar um abraço especial a toda a tua audiência. Dizer que é um prazer estar aqui falando com o Sunocast. Enfim, fala um pouco, como você disse, a tua audiência talvez seja mais para o lado da produção, mais para o lado técnico, mas nós temos também alguns elementos de mercado que são, como você bem disse, bastante importantes, que todos tenhamos essa noção também, porque as coisas estão interligadas. Não adianta a gente produzir e depois não ter para quem vender, ou então a gente ter comércio lá fora, mas não ter um produto de boa qualidade. Então, acho que essas coisas andam juntos e é um prazer estar aqui contigo para a gente bater um papo e falar um pouco sobre a nossa Sunocultura. Maravilha. A gente tem uma missão muito importante, que é falar sobre o Ciaves, mas não dá para te receber e não falar de mercados. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essas questões, que, como tu bem disse, está tudo interligado, a gente não separa produção de mercado, e é tão importante a gente entender do contexto todo. Aí eu ia te perguntar para a gente iniciar a nossa conversa, se tu pudesse falar um pouquinho sobre o mercado que a Sunocultura está vivendo e, principalmente, as expectativas. O que a gente pode esperar para esses próximos meses para a Sunocultura? Olha, eu acho que quando a gente fala, e aí se a gente voltar lá atrás, e não quero aqui falar muito da história, mas se a gente voltar lá atrás e ver o quanto que nós desenvolvemos do ponto de vista da produção brasileira, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da comercialização, hoje o Brasil produz 4,7 milhões de toneladas de carne suína, das quais 1 milhão e 100 mil toneladas são exportadas, o que significa mais ou menos 25% da nossa produção exportada. Para esse ano, a gente tem expectativas de crescimento na produção, que pode chegar até a casa de 4,9 milhões de toneladas e as exportações também devem ficar aí muito próximas daquilo que foram realizadas no ano passado. A gente vê, de fato, que a Sunocultura do Brasil hoje é algo muito importante. A gente gera muitos empregos, gera muita renda, especialmente no interior do nosso país. Tivemos 2020 e até a primeira metade de 2021 um cenário bastante positivo, em que o Brasil foi chamado, especialmente pela China, que teve um problema seríssimo, e aqui falam com especialistas aí nas enfermidades do suína, a China teve lá a peste suína africana, que não ficou só na China, viu, Inês? Ficou também, foi, e até hoje ela está presente ali na região asiática, também na Alemanha, na Itália, enfim, vários países da Europa também com essa enfermidade, e o Brasil, então 2020 e 2021, especialmente o primeiro semestre, foi chamado até pelo status sanitário diferenciado que nós temos, que fez com que a gente tivesse dois anos bastante positivos, do ponto de vista das nossas vendas lá fora, e também, por assim dizer, aqui no nosso mercado interno. Agora, o que a gente tem visto nesses últimos 10 meses, ou até mesmo nesse último ano, de maneira geral, e de forma mais profunda, nesse primeiro semestre, é uma situação bastante complicada para os suínocultores. Houve aí uma série de fatores, uma tempestade quase perfeita, viu, Inês? Que a gente, de fato, viu uma série de acontecimentos levarem a suinocultura a uma situação como a gente não via, e eu estou nesse mercado, como você disse, ali há um pouco mais de 15 anos, e a gente não tinha visto ainda uma conjunção de fatores tão complicada para nós, como foi esse primeiro semestre. Aí, no teu Rio Grande do Sul, o milho, né, teve uma safra menor de verão em função de estiagem, depois problemas climáticos também em outras regiões do Brasil. Isso há dois anos que a gente vem sofrendo com isso, e intensificou-se nessa última safra de verão, fez com que os preços do milho fossem para patamares, para nós, assim, impensáveis até, porque nós pagávamos 30, 40 reais numa saca de milho, e de uma hora para outra a gente estava pagando 100 reais, ou seja, mais do que dobrou o custo de produção do milho. Tudo isso para dizer, então, que nós tivemos um primeiro semestre bastante difícil do ponto de vista das exportações também. Foi um momento em que a China reduziu bastante as suas compras, e a China era um importante comprador do Brasil, aproximadamente metade das nossas exportações iam lá para a China, e de uma hora para outra a China reduziu as importações, não só do Brasil, reduziu no mundo todo. O Brasil, inclusive, foi um dos países que menos perdeu volume lá na China. Depois eu volto na China para falar um pouco do que a gente está vendo para o futuro. Mas somado a essas questões, ia ter uma sobre-oferta de carne no mercado. Você conhece muito bem o ciclo produtivo, sabe? Que não é... O porco não dá em gaveta, como se diz, né? Então você tem que planejar essa cadeia produtiva, dois, três anos para trás, para que você possa... A carne que a gente está comendo hoje é fruto, na verdade, de um planejamento de dois, três anos para trás. Então todos esses fatores reunidos fizeram que nós tivéssemos, de fato, um primeiro semestre bastante complicado. A boa notícia, se a gente puder dizer algo nesse sentido, Inês, é que a gente vê uma luz. E não é a luz do trem vindo de frente para nós. Pelo contrário, é uma luz que indica um caminho. A gente vê que talvez o pior já passou. A gente vê o cenário mudando, a equação mudando de sinal, então de um sinal negativo para um sinal que começa a ficar positivo. A gente vê a safra de milho agora vindo muito cheia, chegando aí próximo das 115, 116 milhões de toneladas, o que significa que tem milho disponível. Os preços do milho já vieram para patamares um pouco mais razoáveis, que aliviam um pouco essa pressão em cima do nosso produtor. Por outro lado, a gente vê, e aqui também é boa notícia, um retorno da China comprando volumes maiores do que comprou no primeiro semestre. A China, a gente já tem tido indicativos de que a China está comprando mais. Talvez, não sei se a gente vai vender o mesmo que a gente vendeu no auge da peste china africana, mas às vezes o pessoal fala, olha, então a China parou de importar do Brasil ou vai parar de importar. E eu sempre digo o seguinte, olha, antes da pandemia, antes da pandemia não, também da pandemia, mas antes da peste china africana, a China importava um milhão de toneladas. Ela, durante o auge ali da peste china africana, ela importou cinco milhões. A gente está estimando que para os próximos anos ela vai importar algo na casa de três milhões, três milhões e meio. Porque a China cresce também. E talvez o primeiro semestre foi bastante complicado lá, porque a gente não esperava esses lockdowns que deram uma bagunçada nas cadeias logísticas lá e com reflexos no mundo todo, com reflexos no consumo lá na própria China. E agora a redução do número de matrizes, eles indicaram lá que nesse semestre a China reduz 6% o volume de matrizes, você bem sabe que isso vai impactar em volume de carne lá na frente. Então os chineses já vieram a comprar mais, com preços melhores. E isso tudo faz com que a gente, que a China sendo um balizador dos preços de kai tzu ainda no mundo, a gente vê também que outros mercados estão seguindo essa tendência. E a gente deve, a partir de agora, se nos primeiros meses do ano a gente exportou algo na casa de 75 mil toneladas por mês, agora a gente já está falando aí de algo muito próximo das 100 mil toneladas nesses próximos meses. Então acho que o pior já passou, fazendo esse grande apanhado, esse grande resumo, o pior já passou, e agora a gente vê um cenário de equilíbrio, um cenário que a gente vai buscar recuperar um pouco dessas dificuldades que a gente teve no primeiro semestre. Ah, que boa notícia! Porque não é fácil, a gente sabe da importância para muitas regiões da acionocultura, e quando a crise pega uma área importante como é a acionocultura, outras tantas cadeias acabam sentindo. Então que legal, vão ouvir essas notícias otimistas. É, são notícias otimistas, mas eu acho que bem calcados aí no que a gente está vendo de mercado, naquilo que é... E também, né, não digo que é... Mas nessa fé que a gente tem, né, e acho que aqui fazer uma ode até aos produtores rurais que tem uma fé inabalável, né? Eu falo que, olha, se todo mundo no nosso país, todo mundo no mundo tivesse essa fé, essa coragem que os nossos produtores rurais têm, tanto na acionocultura como na agricultura, olha, o Brasil, o mundo seria o mundo melhor, porque, de fato, a gente que acorda cedo, arregaça a manga da camisa e vai lá para a luta, vai lá para a lida, e com toda essa situação difícil, com toda essa complexidade, o pessoal foi lá e continua trabalhando, e a gente espera que agora possa colher frutos dessa incessante fé que a nossa turma tem. É verdade. A minha mãe, os meus pais são produtores rurais, né? Não é de suíno, é de fruta. Mas a gente sempre brinca que a próxima safra vai ser a melhor, né? Em suíno, quando a gente fala que o próximo lote vai ser o melhor, e assim a gente segue, né? Muito bom. A China, é interessante falar da China, né? A China é um player tão grande que o que acontece lá acaba impactando aqui e nos outros países também. E o que eu gostaria de perguntar para ti é sobre outros mercados, né? Porque a gente sabe que essa dependência de um mercado como, por mais que a China seja esse mercado gigante, sempre é complicado depender de um mercado, assim como foi a Rússia, né? Agora com a China. Existe uma perspectiva de abertura de novos mercados? Como é que é essa situação, assim, nos próximos meses e anos também? Olha, Inês, esse é o meu trabalho diário aqui na BPA, com o apoio do nosso presidente Ricardo Santin, que nos dá as diretrizes aqui dos caminhos. E a gente luta o dia inteiro, né? Sempre é importante quando a gente fala de abertura de novos mercados, a gente tem que sempre pensar o seguinte, tem que combinar com a turma de lá também, né? A gente tem que aceitar e não é fácil, né? O mundo existe muito protecionismo, existe uma série de interesses, né? Colocados aí em cima da mesa, mas a gente, o nosso trabalho aqui é ficar o dia inteiro, né? Junto com o apoio do governo brasileiro, Ministério das Estelações Exteriores, Ministério da Agricultura, que faz um trabalho impecável nesse sentido, buscar esses novos mercados, buscar essas oportunidades. Para já, o que a gente já viu, e aqui acho que é um dado bastante interessante, viu, Inês? A gente sai, esse ano, né? De janeiro até junho, nós tivemos uma redução, se a gente pegar tudo que a gente exportou de janeiro a junho desse ano, comparar com janeiro a junho do ano passado, nós estamos exportando 50 mil toneladas a menos, de um universo de 500 mil, 500 e poucas mil toneladas, né? Isso dá quase 10% aí de diminuição em relação ao ano passado, considerando esse primeiro semestre, como eu comentei, foi bastante complicado. Agora, se a gente ver, o que a gente reduziu para a China, nesse mesmo período, foram 140, se a gente considerar a China mais Hong Kong, foram 145 mil toneladas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo a China reduzindo, China e Hong Kong reduzindo 145 mil toneladas, o Brasil só reduziu 50 mil, porque a gente encontrou espaço para colocar aí 90, 95 mil toneladas que eram destinadas à China em outros mercados. Então, a gente vê, por exemplo, a explosão dos volumes para Filipinas, que é um país que tem lá o rebanho também, com mais de 50%, dizem as estimativas, com problemas associados à peste inafricana. Temos também aumentado os volumes para Tailândia, que nunca comprou carne nossa, e que de um dia para outro começou a comprar 3 mil toneladas por mês, que é um volume bastante significativo. tivemos recentemente, e agora a boa notícia também, as primeiras cargas para o mercado do Canadá, que sempre foi um mercado sonhado, desde que eu estou na suinocultura, a gente trabalha para a abertura desse mercado, e felizmente esse ano, primeiro a ministra Tereza Cristina, depois o ministro Marcos Montes, a gente está conseguindo agora efetivamente abrir esse mercado, as primeiras cargas devem chegar já nesse mês, que eu digo, no mês de agosto agora, lá no Canadá. Então, é um mercado que a gente também deve explorar de maneira complementar a produção local, porque é um mercado que leva alguns produtos, e falta lá naquele mercado alguns produtos premium, como a barriga, para fazer o bacon, que é tão consumido naquela região da América do Norte, para fazer a costelinha barbecue, que também é muito consumida nos bares lá do Canadá, dos Estados Unidos. A gente tem aumentado os volumes para os Estados Unidos também, novas plantas sendo habilitadas para os Estados Unidos. Japão, que é um mercado super premium, um mercado que pede especificidade de produto, e aí para o pessoal da produção, olha, por que eu tenho que fazer o refilho de tal forma, de um jeito ou de outro? O Japão é um mercado que exige um produto quase perfeito, eu diria perfeito, tanto do ponto de vista de espessura, características técnicas, é um luxo até o produto que vai para o Japão, mas pagam muito bem. Então o Brasil tem aberto mais mercados, tem trabalhado, ampliado o acesso em alguns mercados, hoje a gente pode vender, por exemplo, miúdos para Singapura, que a gente não podia, então foi uma nova abertura de mercado. Enfim, a gente tem se movimentado bastante aí, para que a gente possa conseguir, e eu acho que a prova disso é que mesmo com a China reduzindo substancialmente as compras no primeiro semestre, e de novo, tudo indica que agora deve voltar a comprar patamares altos, não talvez os patamares no auge da crise, mas patamares altos, a gente conseguiu minimizar essas dificuldades, e agora a gente espera colher bons resultados, mantendo essas relações comerciais. Eu falo que, faço até uma brincadeira, que o mercado aberto é igual o brinco na orelha, se você não colocar o brinco, ele fecha, e o mercado é a mesma coisa, você precisa estar lá, você precisa conversar com o cliente, você precisa entender quais são os requisitos, você precisa entender as regras, como funciona o mercado, a precificação e tudo mais, então a nossa turma está cada vez mais imbuída desse espírito de acessar cada vez mais mercados, a gente hoje já acessa mais de 80 mercados, esperamos acessar cada vez mais e continuar agora, aproveitar que a China dá esse momento positivo que a gente espera ver agora nesses próximos meses, e assim consolidando o Brasil como um importante player no mercado internacional. Que legal. Eu dou aula de produção e manejo de suínos aqui na URGS, e aí eu tenho na primeira aula um mapinha assim, todo ano é legal que eu tenha que atualizar esse mapa. Eu vou te mandar os últimos, então você me fala e eu te mando os últimos, os materiais aí que a gente produz aqui, se você quiser usar. Não, eu uso muito o relatório, eu uso muito, mas o bacana é que não dá para usar a mesma aula, porque já pensou que coisa triste, se deve usar sempre a mesma aula. Eu falo que esse é um setor bem dinâmico, eu falo que quem quer trabalhar na sinocultura, seja na parte do campo, na indústria, na parte comercial, falo que morre de qualquer coisa, menos de tédio, porque isso aqui é um dinamismo brutal. É, mas que bom, esse tipo de atualização de aula, olha, eu estou super querendo fazer sempre. E uma coisa que bem interessante você colocou é essa abertura de mercados associado a espaços premium, exigências muito altas, e que legal que o Brasil está conseguindo esse espaço também, né? E aí eu te perguntaria sobre essa capacidade do Brasil, assim, de competir com outros players importantes, né? Como é que o Brasil, como é que é essa comparação? Como é que o Brasil está de competitividade nesses mercados mais premiums e nos mercados, outros mercados também em geral? Olha, quando a gente fala, né, assim, acho que é interessante a gente dizer para a audiência que o Brasil hoje é o quarto maior produtor e o quarto maior exportador de carne fina. Na frente nossa, quando a gente fala das exportações, nós temos a União Europeia, que exporta quatro, cinco vezes mais do que nós exportamos, né? Lembrando que a gente exporta algo como 1,1 milhão de toneladas de carne fina nesse último ano de 2021. Essa deve ser a perspectiva nesse ano de 2022 também. Depois vem os Estados Unidos, né? Exporta aí um pouco mais que o dobro nosso. O Canadá, que a gente, ano após ano, vai chegando perto. Estamos ali, estamos na cola do Canadá, ali buscando essa terceira colocação. Ainda falta um pouquinho, mas devemos, né? E aí em alguns anos, aí eu fico brincando aqui com o presidente Santini, que a gente fica disputando qual que vai ser o ano. Daí a gente faz uma aposta aqui qual que vai ser o ano. Cada um, às vezes, tem um que está mais otimista, um que está mais pessimista, mas a gente, junto, acha que em poucos anos aí a gente será o terceiro colocado. O que mostra por si só que o Brasil já é um importante player no mercado internacional de carne suína. De um comércio total de 10, 11 milhões de toneladas de carne suína que são transacionadas no mundo, o Brasil é 10, 10, 11% desse total. Bom, dito isso, o que a gente vê? O Brasil, ele é um país que historicamente tem algumas características que o fazem competitivo. O Brasil é um país que tem recursos naturais, tem água, tem solo, tem condições climáticas, tudo favorável. Depois o Brasil também conseguiu, especialmente a partir do advento lá da Embrapa, do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o Brasil conseguiu criar uma tecnologia autóctone, uma tecnologia tropical. Então a gente hoje sabe bastante como criar um suíno no clima nosso, nesse clima sub, especialmente nesse clima subtropical da Tua Santa Catarina, do Rio Grande, do Paraná, e depois aqui um pouco mais, esse clima mais tropical de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, também que é um importante player. Bom, então a gente também conseguiu criar essa tecnologia. Depois a gente também conseguiu, de uma forma ou de outra, que a gente tivesse empreendedores. Eu falo que o nosso produtor rural não é um produtor rural, ele é um empreendedor rural. e com todas as dificuldades que é produzido no Brasil, ele ganha um status ainda mais alto, do ponto de vista de saber empreender, de ter seu empreendimento, que é a linha granja, a possível, enfim, toda a estrutura fundiária desse produtor. Depois, a gente também conseguiu criar grupos empresariais que se competem em escala global. e a gente tem uma outra sorte também que é o modelo da cooperativa. O Brasil hoje é um exemplo quando a gente fala do modelo de cooperativa do Brasil. E depois a gente conseguiu conectar esse produtor que está lá em Videira, está lá em, não sei, no Sul, em Encantado, ou em Marau, terra do nosso presidente Santin, conseguiu conectar esse produtor esse produtor com o mundo, por meio do Brasil participando das cadeias globais de valor. Então, o Brasil tem características que o tornam naturalmente competitivo. Agora, óbvio, quando a gente olha, começa a olhar nos detalhes, a gente vê que a gente tem algumas dificuldades. A gente não é, vamos dizer assim, o hub mais atrativo para as empresas de logística. Faz que num período esse como a pandemia, em que a gente vê uma desorganização das cadeias de valor, com que a gente tenha uma dificuldade em receber navio, o navio chega atrasado, depois, bom, toda aquela confusão de container que não tem, o Brasil sofreu um pouco mais, porque a gente não está nas rotas mais atrativas. Eu acho que também o Brasil teve sempre uma vantagem de ter o milho e o farelo de soja muito perto, diferente de outros países que têm que importar isso para compor a ração dos animais. Agora, nesses últimos dois anos, e aquilo que eu comentava no começo, a gente perdeu essa competitividade, porque o milho basicamente ficou com paridade com os preços internacionais e em alguns casos ficou até mais caro, em alguns períodos específicos. O que a gente está vendo agora é o milho voltando, um pouco retrocedendo, mas ainda assim, o milho bastante mais caro do que era três anos atrás. Por um outro lado, o que a gente vê também, o Brasil com algumas dificuldades do ponto de vista de infraestrutura, de escoamento de produção interna, então as nossas estradas, que avançou bastante, é preciso dizer, todo o trabalho do ministro Tarcísio e sua equipe foi algo bastante importante para que a gente visse uma luz, uma luz de um alento em relação à questão da infraestrutura. Depois, toda a parte de energia que também é bastante cara no Brasil quando a gente compara no mundo e que cresceu mais do que a média mundial nesses últimos anos. Enfim, é uma série de questões que levam o Brasil em alguns momentos a ter alguma dificuldade. Não quer dizer que a gente não é competitivo, mas são questões que diminuem a nossa competitividade. E até faço, aproveito aqui a oportunidade do SuinoCast para comentar que a ABPA irá lançar agora no Ciaves, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Ciaves também, mas a ABPA lançará no Ciaves o estudo de competitividade da avicultura e da suinocultura. A gente fez aqui um apanhado com todas essas questões, fomos comparar com outros competidores como Estados Unidos, a Tailândia, a União Europeia, enfim, uma série de players no mundo, quais eram as nossas condições frente a eles. Então, tudo isso vai estar nesse estudo de competitividade. Eu convido a todos que estejam lá no Ciaves no dia 9 ao dia 11 e no próprio dia 9 no período da tarde a gente vai lançar esse estudo, a gente vai entregar inclusive um documento com algumas recomendações, algumas sugestões que trariam a nossa competitividade para um outro patamar e fariam que a gente pudesse alavancar um pouco mais as nossas exportações e mesmo aqui as nossas condições para produzir um alimento que é seguro, que é saudável, que é saboroso e que além de tudo nos últimos tempos tem sido barato. Bacana, muito bom. Esse tipo de ação é importante, mesmo para o mercado interno, como tu comentou, que mais pessoas tenham acesso a um alimento de qualidade, saudável, que entendam que é um alimento que pode estar presente, enfim, aí já entra quase um outro assunto, mas é bacana. É importante que a gente tenha auxílio de outros setores também, do governo, enfim. E para alcançar outros mercados, o que a gente precisa fazer de lição de casa na suenocultura? Que áreas, que demandas que são mais em alta e que a gente provavelmente tenha que se adaptar aqui dentro do Brasil, enfim, rever, melhorar para acessar, para continuar crescendo no mercado internacional? Eu vou dar até um passo atrás, Inês, para a gente manter os mercados que nós temos e eu queria aproveitar a tua audiência qualificada para pedir para o nosso produtor rural, para o nosso empresário, para as pessoas que estão vinculadas à cadeia produtiva para que mantenham e até reforcem os conceitos e as medidas de biosseguridade. É algo que a gente tem que colocar sempre que a gente tem a oportunidade de falar porque não é fácil. Quando um país é acometido por uma doença, por exemplo, a peste africana, a dificuldade em controlar uma doença como essa é muito grande e os impactos econômicos para a cadeia como um todo são gigantescos. Fiz uma conta aqui com o meu time, com a Laís, com o Gabriel, com a Vitória e a gente viu, olhando pelo certificado sanitário internacionais, que se a gente fosse acometido, e aqui bato, estou batendo na madeira aqui, se a gente fosse acometido por uma doença como essa, em um ano, a suinocultura que gera 2,5 bilhões de dólares e 1,1 milhão de exportação, a gente perderia praticamente 1 milhão dessas 1,1 milhão e 100 mil toneladas. Fora os efeitos de spillover, de transbordamento no mercado interno, a depreciação da carne suína, as pessoas com medo, apesar que é uma doença que é importante dizer, não tem impacto para o consumidor, para o ser humano, mas gera-se uma pane. Então, assim, a gente estima que em um ano, um ano e meio, os impactos seriam da ordem de 5 bilhões de dólares. Então, primeiro, antes, e agora eu já vou entrar na tua pergunta especificamente, primeiro eu queria reforçar, pedir, para todos os produtores, todo mundo que está na cadeia, para que a gente tenha sempre isso muito em mente. E é um trabalho que todo mundo tem que fazer a sua parte, não é um trabalho que a BPA faz, sei lá, não é isolado, não é da Embrapa, não é de ninguém, é de todo mundo, é um pouquinho cada um. A BPA faz, o Ministério faz, mas é o que você falou, todo mundo tem que fazer o seu, porque a BPA não consegue estar lá na granja do seu João ou da Dona Maria, é o que a gente tem que fazer, cada um se conscientizar em relação a isso, todos os elos da nossa cadeia, que todo mundo perde numa situação dessa. É, e que todo mundo tem um papel de proteção. Eu falo, tem que ser mais difícil, eu falo brincando, a Veneza, tem que ser mais difícil entrar numa granja do que no Banco Central americano. Acho que essa tem que ser a nossa meta quando a gente, para que a gente possa resguardar aí o nosso papel de provedor de alimento seguro com qualidade para o mundo e não só, a gente fala muito do mundo, mas aqui para o nosso consumidor que esse ano deve consumir 18 quilos per capita, batendo o recorde de consumo de carne de suína. Bom, mas voltando para a tua pergunta, eu acho que o Brasil tem que trabalhar, então, muita questão dos requisitos, de atender os requisitos, a gente tem visto também o nosso pessoal da suinocultura indo atrás de conhecer os gostos dos clientes, então, é muito importante, o presidente Santin sempre faz uma comparação aqui, se a gente quer vender para o mundo, a gente precisa entender qual que é a receita da vó das pessoas desse país X que a gente quer vender. Ele fala brincando, assim, né, que não adianta ser a receita da lasanha da minha avó lá na cidade dele, sendo que a avó do outro que está lá do outro lado do mundo deve ter uma receita de lasanha ou de carne ou de arroz com alguma coisa que tem um gosto muito particular. Então, a gente tem que entender o que o consumidor quer, né, a gente tem que, óbvio que a nossa suinocultura é uma suinocultura de escala, né, os números nossos indicam isso, mas se a gente quer começar a acessar mais e melhores os mercados, a gente tem que entender, né, é o exemplo que eu dei do Japão, é entender que o Japão quer um produto quase como se fosse uma joia, né, ele vai ali, tem que ser do mesmo tamanho, com as mesmas especificações, a mesma tamanho da capa de gordura, a quantidade de marmorei na carne, é aqui, você tem que fazer um checklist que até que no meio você já cansa, mas recompensa, né, o Japão paga mil, mil e quinhentos dólares a mais do que a média do mercado. então todo esse trabalho, toda essa conscientização dos nossos produtos, isso começa lá no campo, né, você falou aí de manejo, de produção, um animal bem cuidado, um animal que segue os preceitos, aí as regras de bem-estar animal, um animal que tem, né, toda a sua estrutura, a parte genética, a parte de manejo, tudo isso impacta depois nesse produto que a gente vai entregar lá fora. então acho que esse é um fator fundamental, a gente está muito próximo, né, do ponto de vista do governo entender exatamente quais são as prioridades do setor, então a gente abriu o Canadá, espero, né, numa próxima oportunidade já te dizer de um aqui que a gente está quase próximo de abrir e deve abrir nas próximas semanas, se Deus quiser, a gente deve conseguir acessar mais um importante mercado para a nossa carne de suína, enfim, a gente está trabalhando para acessar, isso é um trabalho de médio, de longo prazo, mas que se a gente não fizer as ações de curto prazo, a gente não chega lá na frente, eu acho que hoje o Brasil já acessa mercados do nível dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, que são o máximo, vamos dizer assim, do ponto de vista dos requisitos e tudo mais, então o Brasil não tem mercado, costumo brincar aqui, até com, né, sem alguma modéstia nesse caso, mas só em tons de brincadeira, que não tem requisito que o mundo coloque que o Brasil não vai ter condições de cumprir, o Brasil aprendeu, né, a entender que o mundo, né, quem está comprando lá na ponta, exige algumas coisas e a gente tem que se adequar, né, e a gente adequa tanto lá para fora como para a nossa produção, eu digo assim, o suíno que o nosso consumidor brasileiro aqui come, tem as mesmas características, as mesmas condições que o suíno que é exportado para esses mercados mais exigentes, então é subir a régua, né, como a gente costuma dizer e aí fazer acontecer esse comércio e muita sola de sapato também gasta, viu Inês, eu aqui esse ano já fui para 16, 14 países e devo ir até o final em 20 países, mais os países que o presidente Santin também foi, a gente gasta muita sola de sapato aqui para ir buscar esses mercados em conjunto aí e apoiando o governo brasileiro para que a gente possa acessar mais e melhores mercados. Coisa boa, um passaporte bem utilizado, isso é bom. Tá, tá, tá cheio, tá cheio. Muito bom, e eu acredito que uma boa parte dessas questões, né, que a gente comentou aqui até agora, vão estar lá presentes no Ciaves, né, vamos falar do Ciaves um pouquinho, é um evento tão importante, um evento enorme, gigante, importante para a agricultura também, que é uma cadeia irmã aí da sonocultura e que está para acontecer, né, como é que é, como é que estão as expectativas para o Ciaves, comenta com a gente um pouquinho. Então, eu já aproveito, faço o convite aqui para toda a tua audiência, para você, naturalmente, para que dia 9 a 11 de agosto tenha o Salão Internacional da Agricultura e da Sonocultura, o Ciaves, que nesse ano, já trago aqui uma novidade, será o Ciaves multiproteínas, porque para além das proteínas que a gente trabalha, né, então a carne de frango, a carne de pato, a carne de peru, os ovos comerciais, o material genético de aves e a própria carne suína, a gente vai ter também a presença lá de empresas e de conexões, né, com o mundo da bovinocultura de corte, bovinocultura leiteira, com a parte de pescados, é, junto com as peixes BR, também a parte de lácteos, bubalinos, inclusive, viu, Inês, vamos ter lá bubalinos também, enfim, vai ser um Ciaves multiproteínas, então um Ciaves que vai ganhando cada vez mais espaço e é um Ciaves que a gente está chamando de Ciaves da retomada, né, depois de três anos de um mundo complicado, uma situação, né, muito difícil pela qual a gente passou com a pandemia, com tudo isso, né, que afligiu o mundo de maneira geral, a gente está muito contente, né, em poder realizar esse Ciaves, é um Ciaves que a gente espera a presença aí de mais de 25 mil pessoas, né, um Ciaves que vai ter lá mais de 1.800 produtores rurais já confirmados, estão ali, né, todos os produtores rurais, quem quiser ir pra lá, né, a gente vai ter uma programação especial para os produtores rurais, a gente também vai ter um congresso com mais de 100 palestrantes, e palestrantes dos mais distintos, os palestrantes que falam um pouco mais nessa minha área, da parte mais de mercados, autoridades, né, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, e também pessoas extremamente técnicas, pessoas que conhecem ali a fundo sobre determinado ponto da conversão alimentar do suíno da raça da raça X, da raça Y, então, né, é um congresso muito abrangente, a gente tentou fazer de uma forma que aquelas pessoas que têm essa perspectiva mais técnica possam acompanhar de maneira seguida, e do mesmo tempo as pessoas mais da parte mercadológica, mais política, também tenha uma, né, não choquem as agendas aí, e a gente consiga, né, todo mundo consiga ir lá e ver aquilo que gostaria de ver, acho que é um Siaves que vai trazer muita inovação, muita inovação, acho que nesses três anos, e aqui a gente falou, né, que o Brasil tem a tecnologia criada aqui no Brasil, então acho que tem muita coisa nova para as pessoas verem do ponto de vista de inovação de maquinário, inovação de processos, tudo isso culmina também com o nosso Siaves Tox, que foi uma invenção aqui do nosso presidente Ricardo Santin, que a gente abriu espaço aí e aproximadamente 30 startups, empresários, empreendedores poderão lá gratuitamente apresentar a inovação, apresentar o produto, mostrando, né, e aí tem que ser algo vinculado à inovação, então é algo, né, que vai trazer aí também, as pessoas vão poder lá ver naquele formato, naqueles TED Talks, né, que são aquelas conversas rápidas ali, vai ter isso, vai ter o Siaves Experience também, em que os nossos visitantes poderão adentrar, né, no mundo nosso, do dia a dia, vão poder vir um óculos de realidade virtual, acompanhar o que que é uma possível, o que que é uma granja, sentir cheiro de terra molhada, né, muita gente, a gente fala, né, e quem é, eu sou de uma cidade do interior também, conheço bem, tenho família vinculada ao campo, mas tem muita gente aqui em São Paulo, em outras capéras, que nunca viu, né, ou nunca sentiu o cheiro de terra molhada, ou nunca viu, né, então, quando a gente quer trazer também esse público mais urbano também, para entender como a nossa agricultura e a nossa sinocultura são sustentáveis, mas aí temos um monte de atrações, vai ter o congresso, o painel dos CEOs também, CEOs da BRF, da Seara, da São Salvador, da própria Aurora Alimentos, enfim, é um Siaves recheado de atrações, a gente está muito contente em poder realizá-lo, muito também, né, com ansiedade de realizar, porque de fato é um grande encontro da agricultura e da sinocultura brasileira, e não só, temos mais de 50 nacionalidades nos visitando, projetos em parceria com a Apex Brasil, né, então vem jornalista lá de fora, vem comprador, vem formador de opinião, pessoas que depois vão voltar para os seus países, né, e levar aquilo e mostrar, eu vou falar, né, se forem jornalistas, falarem ali o que a gente faz, como a gente produz, eu tenho certeza que vão levar uma imagem muito positiva, porque o Brasil produz com muita sanidade, você conhece muito bem disso, e também com muita sustentabilidade, fazendo aí um ciclo completo de produção. Que legal, que legal, acho que essa é uma das coisas muito importantes, né, que a gente precisa a gente já faz bem, as entidades fazem muito bem essa comunicação, né, do valor da cadeia, de como, das características positivas que a gente já tem na cadeia, mas a gente, cada ator dentro da cadeia, né, tá dentro desses eventos, assim, acho que nos capacita a ser um pouquinho um ator de comunicação também, né, a falar um pouco às vezes para fora até da bolha, né, dos nossos, assim, até uma comunicação mais, não sei qual palavra usar, mas proativa, talvez, né, às vezes a gente fala para se defender, tipo assim, alguém, um influencer falou, a gente vai lá e tenta se defender, né, e essa comunicação de contar o que a gente já faz, de mostrar o cheiro da terra molhada, apesar de que às vezes, né, na suricultura a gente tem outros cheiros, que é mais gostoso. É, deixa eu ver. Mas, mostrar como é, né, olha, tu não pode visitar a granja porque a gente tem biosseguridade, mas a gente não está escondendo nada de ti, né, olha, a gente está fazendo, na verdade, bem, deixar ela fechada, mas se você quiser ver como é, está aqui a tua experiência, né, visita, entenda como funciona, isso é muito bacana. Eu acho que o Ciaves, como é um evento completo, assim, né, a feira, o congresso, esse ponto de encontro, assim, eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. É um ponto de encontro e eu acho que, eu acho que ali tem, né, tem espaço para todo mundo, acho que, né, você é uma acadêmica, tem muita, né, programação acadêmica, a gente também entrega prêmios para trabalhos que foram realizados, relacionados à avicultura, oceano, especialmente nessa parte mais técnica, banejo, produção e tudo mais, enfim, é um ponto de encontro, as autoridades também, já temos confirmado a presença aí de alguns governadores, né, ministros de Estado, talvez o nosso presidente, o nosso vice-presidente, enfim, é o locus, né, é o lugar de encontro aí de todo mundo que está vinculado à cadeia e eu acho que é um, mostra a força do nosso setor e mostra a unidade do nosso setor. Você falou uma coisa que é muito importante, não é só o papel da BPA, né, ou do governo brasileiro comunicar aquilo que a gente faz e faz muito bem. Acho que sem ser um fanista, né, a gente tem que também colocar o pé no chão e ver aonde que a gente precisa melhorar e tem sempre algo para melhorar, né, a gente não pode também dizer, olha, o Brasil é o melhor do mundo e o resto não. Pelo contrário, a gente tem que falar, olha, temos que ser humildes, entender, compreender quais são as nossas dificuldades, as nossas falhas e buscar, né, um novo momento, buscar uma nova posição, melhorar em relação a esses tópicos. Agora, a gente também não pode ter vergonha do que a gente faz, porque a gente faz e faz muito bem. E aí, cada agente da cadeia, os acadêmicos, quem está lá, o extensionista que pega a estrada de terra, anda para lá e para cá, o produtor, né, o pessoal dos frigoríficos, quem está lá na lida, no dia a dia, né, aqui nas associações estaduais, nas associações nacionais, enfim, todos os elos da cadeia são responsáveis também por a gente comunicar e comunicar bem, né, como eu falei, sem ufanismos, mas mostrar, né, de maneira muito transparente, muito aberta, o que você falou, a gente não leva por uma questão de biosseguridade, mas não tem problema nenhum de mostrar, né, o que a gente faz em bem-estar animal, e aí você sabe muito bem, né, como que o Brasil é referência em termos de bem-estar animal, o que a gente, quais são as nossas práticas sustentáveis, como que a gente tem evoluído, né, na nossa produtividade, enfim, tudo isso é importante que a gente saiba comunicar, porque eu falo, nem todo mundo, né, nasceu próximo desses centros produtivos ou tem vínculo com esses centros produtivos, cabe a nós também mostrar, né, para as pessoas, pelo menos aquelas que estão mais abertas, porque tem uns também, viu, Inês, que esse aí não adianta você falar, que é da murro em ponta de faca, mas assim, eu acho que tem muita gente que quer ouvir o que a gente faz, e aí cada pessoa, cada um que está na cadeia é um agente de transformação, é um agente de comunicação. É, realmente não é para todo mundo, assim, tem que falar com quem quer escutar, né, mas criar o espaço também, né, às vezes a gente percebe o espaço aberto e, né, não se vê como um ator de comunicação, não se vê como um ator de... Comunicação mesmo, acho que essa palavra não é uma propaganda no sentido de falar só as coisas positivas, né, é de contar como é mesmo, contar o processo de crescimento, é, a própria questão de sustentabilidade, né, que está tão em alta, que a gente ouve tanto e que a gente, às vezes, acaba associando, assim, ah, tal país faz isso, né, vamos olhar para a gente, olha tudo que a gente já faz, tudo que a gente já tem de práticas que tornam essa cadeia mais sustentável, isso é muito bacana. Vamos só repetir as datas, são 9, 10 e 11 de agosto? 9, 10 e 11 de agosto, daqui a alguns dias no IMB Park, aqui em São Paulo, né, como eu falei, com todas essas experiências, todas essas atividades, tem para todos os gostos, né, então acho que é um negociável, como eu falei, multiproteínas, esse ano, só para você ter uma ideia, a gente vendeu mais de 30%, né, ou seja, a parte ali da feira está 30% maior, é mais gente trazendo inovação, trazendo produtos, serviços, né, nos dá um orgulho danado da gente ver, né, a quantidade de empresas brasileiras, como você falou, quando a gente falou da suinocultura, a gente não está falando só do criador, da indústria processadora, a gente está falando de uma cadeia que está integrada, que produz o maquinário, que produz lá toda a parte do, enfim, das possílgas, a construção civil, o que entra, o transportador, é muita gente que está envolvida, se a gente somar avicultura e suinocultura, são 4 milhões de pessoas que estão envolvidas, então é muita gente no Brasil que está vinculada de uma forma de outra nossa atividade, e eu acho que ali no Ciaves, né, então de 9 a 11 de agosto, a gente vai poder encontrar todo mundo, acho que vai ser um momento bastante bonito para a nossa cadeia produtiva, a gente vai conseguir ali depois de 3 anos ter esse espaço, ter esse momento que vai mostrar como é um setor importante para o nosso país e como que é um setor unido, né, e que mesmo com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente continua, como eu falei, né, acordando todo dia cedo, indo trabalhar, né, a gente vê muita gente reclamando, né, nos dias de hoje, do nosso produtor, mesmo com toda a dificuldade indo lá, acordando cedo, trabalhando, nossa agroindústria processando e tudo mais, então, acho que vai ser um momento muito bonito aí, a gente está bastante confiante de que a gente vai conseguir aí entregar um Ciaves histórico, né, para a gente lembrar por muitos e muitos anos. Que legal, e um setor que não parou, né, vamos falar mais uma coisa importante, né, pandemia teve aí, incomodou um pouquinho a vida de todo mundo, um pouquinho, alguns muito, né, mas mudou a nossa rotina, mas esse é um setor que não parou, é um setor que continuou e que agora vai poder se reencontrar pessoalmente lá também, né, que também isso é muito positivo, né, a gente trabalha tanto que a gente tem tanto amigo dentro da cadeia, assim, que poder ter um momento, assim, né, de reencontrar também é muito bom. bem tenso lá. Sem dúvida, foi um setor que, quando foi chamado, né, pelo decreto de essencialidade, foi só um decreto, mas a gente já sabia que a gente era essencial e eu acho que isso só mostrou, né, como que é um setor que a gente está falando, né, e até parece às vezes meio utópico, meio ufaníssimo, a gente está falando de alimento, né, a gente está falando de algo que traz felicidade para as pessoas, para além da necessidade básica, né, que naturalmente, se a gente ficar sem tomar água e ficar sem comer, a gente morre, né, então, assim, algo que de primeira grandeza é algo que a gente tem que se orgulhar, né, quem está nesse setor tem que ter um orgulho danado, né, porque produz alimento, leva alimento, e alimento, né, quem não, eu costumo dizer que alimento, né, você não lembra de várias coisas na sua vida, mas lembra daquele prato que a mãe fazia, ou o churrasco que o pai faz ou fazia, sempre está, lembra-se de um momento de confraternização numa mesa de domingo, né, na casa dos avós, a comida, o alimento, ele tem esse poder, e a gente produz isso, né, então, é muito bonito, olha, para além de todos os perrengues, né, aqui não vamos também florear muito, mas para além de todos os perrengues, todas as dificuldades que a gente tem, e são muitas, no final, a gente faz algo, né, que alimenta não só o corpo, mas a alma das pessoas. Muito legal, muito legal, eu comi picanha suína, agora um pouquinho. Ah, uma delícia. Faz a boa, né? É uma delícia. E tem o filezinho, já provou o filezinho também, ou não? Ah, o filezinho é o nosso favorito aqui em casa, é o que mais... Esse é fantástico, você faz em medalhar a vida, ainda bem que eu almocei, porque dá até uma fome da gente falar, né, do filezinho, da picanha, tem um corte, quando eu morei muitos anos em Portugal, morei na Argentina também, e lá o equivalente é a nossa Copa Lombo, é o que eles adoram lá, e aqui no Brasil, felizmente, né, agora as empresas estão fazendo esse corte porcionado, é uma maravilha, um corte que tem gordura entremeada, dá para colocar na grelha, fácil de fazer, olha, tem, não é, eu costumo dizer, né, que não é o suíno agora, e acho que até é um trabalho que as empresas estão fazendo, assim, de mostrar um pouco mais dos cortes suínos, porque a gente sempre teve muito, né, o pernil, depois tinha o bacon, né, a barriga, a panceta, e o bacon, a costela, e o que caramba? As vezes grandes demais, né, as vezes difíceis de colocar na família que é menor, né, são trabalhos... E agora tem essas picainhas já porcionadas, esse filézinho, que é uma delícia, eu, olha, eu sou suspeito, quer dizer, eu acho que em casa, se o consumo no Brasil é de 18 quilos, na minha casa deve ser de uns 60, 70, se não mais, porque a gente adora lá comer uma carne estrena. Aqui em casa também. Essa é outra coisa que a gente fala muito na disciplina de produção e manejo de suínos, eu peço para cada um fazer o exercício, assim, quando consome, normalmente eu ganho. Ah, eu nunca fiz exercício, mas agora sim tem uma boa ideia, eu vou chegar em casa, eu vou começar a ver por mês para fazer uma estimativa de pôr, mas eu acho que é isso, eu acho que menos de 40, 50 quilos não é, seguramente. É, e tem um exercício legal, assim, porque muita gente esquece produto também, a gente às vezes está fazendo a conta e vai pensando nesses em natura, né, e presunto, salame, copa, né, todos esses outros, a gente às vezes até dá uma esquecida na continha, é importante também. Cada dia, tem cada dia umas mortadelas, uma mais gostosa que a outra que estão fazendo agora, os produtos aí, o presunto cru, ah, mas é um negócio de louco, eu gosto, eu não tenho, acho que, não tenho produto que eu não gosto, eu acho disso, suspeito para dizer, só suspeito para dizer, mas enfim, é, trabalho com gosto, porque, é algo que eu gosto efetivamente. Mas isso é legal, né, Luiz, é trabalhar com aquilo que a gente acredita, né, não é trabalhar com uma coisa que, ah, estou falando aqui, mas vou sair daqui e vou fazer outra coisa, né, trabalhar com aquilo que a gente acredita mesmo, né, seja tecnicamente, né, na cadeia, no sistema, até fundiário, né, de, aqui, não sou muito pequena propriedade, enfim, é, a gente acredita, eu, pelo menos, me vejo acreditando muito nesses tópicos todos, assim. É, você falou de um tema, desculpa, você falou de um tema que eu acho que é legal, assim, a gente falar para o pessoal, que é, assim, a nossa sinocultura, a agricultura também, especialmente aí no sul do Brasil, a gente fica, às vezes, muito naquela coisa, né, olha, o agronegócio versus agricultura familiar, gente, a agricultura que faz aí, né, o sinocultor aí, é agricultura familiar, né, grande parte do pessoal é agricultura familiar e é agronegócio também, né, porque não adianta ter agricultura familiar e não ter para quem vender, seja no Brasil ou no mundo, né, você precisa das cadeias organizadas, e eu acho que, né, criou-se muito essa dicotomia, não, agricultura familiar versus agronegócio e a mesma coisa, né, e aí eu acho que o exemplo perfeito é o Oeste de Santa Catarina, o Oeste do Paraná, o Norte do Rio Grande, né, depois aqui em Minas Gerais, são lugares que são pequenos produtores que estão integrados às cadeias globais de valor por meio, né, das grandes empresas, das cooperativas, é, acabar um pouco, sabe, não, 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 a gente precisa ser menos, menos, né, as coisas se encontram eventualmente no meio do caminho. Exato, a propriedade é pequena, ela está lá no interior, muito no interior, mas a tecnologia que tem nos Estados Unidos está lá, né, a organização da cadeia permite que esse produtor seja competitivo, seja agronegócio, né, não seja, enfim, um ator subsistência ali, né, seja uma pessoa que é capaz de ter uma qualidade de vida legal, que entrega para a família uma qualidade de vida legal, isso é muito bacana. E é isso, né, Luiz, é trabalhar com aquilo que a gente acredita, eu falo com bastante orgulho dessa, são os dois, então, de alguma parte, de algum jeito faço parte também. Muito, muito, Aliás, eu sou, né, eu sou um defensor da academia, né, da universidade, eu acho que é na escola, né, desde a nossa escola básica, passando pela, pelo ginasial, depois o colegial e depois a universidade, para que a gente conseguem chegar até lá, é, é aí que a gente forma cidadãos, né, é aí que a gente forma um Brasil melhor, e forma um Brasil melhor em tudo, inclusive, para a gente, para trabalhar nas nossas agroindústrias, para ser um bom produtor rural, para ser um bom empregado, para ser um bom empresário, enfim, né, conhecimento, educação, não faz mal para ninguém, né, quanto mais, esse é um famoso caso, quanto mais melhor, né, e aí a gente começa a se questionar, tudo isso é muito importante, para que a gente possa, para além do nosso estilo de cultura aqui, construir um país melhor, eu sou um devoto da academia, inclusive, né, tem aí, tem um doutorado por terminar, mas, mas sou um devoto da, né, do como o conhecimento e o papel dos professores tem, para que a gente possa fazer aí um estilo de cultura melhor, um país melhor, e um mundo melhor, de maneira geral. Exato, a educação é transformadora, né, para mim, eu tenho uma noção muito completa na minha vida, do papel que ela foi capaz de ter, assim, eu acho que na vida de muita gente também, muito legal, muito legal, que honra conversar contigo, é muito bom, falar sobre esse ave, falar sobre mercado, falar sobre suinocultura, que a gente gosta bastante, sobre carne suína agora, no final também. Ah, essa é a parte mais gostosa. Coisa boa, já fez estrogonofe, de carne suína? É uma delícia, é um dos pratos prediletos do nosso presidente aqui, ele fala sempre de estrogonofe de carne suína. Ah, eu cozinho muito mal, muito mal mesmo, mas esse é tão fácil de fazer que até eu consigo. é fácil, exato. A bolonhesa, aproveitar que a bolonhesa de carne suína moída é uma delícia, fica muito mais saborosa. Não que a gente não goste, eu pelo menos adoro carne bovina também, continuo comendo e tudo mais, mas esse bolonhesa de carne suína é uma delícia também, provem para que eles não provaram aí. Hambúrguer. Ah, hambúrguer também, tudo é gostoso. Ó, a gente não vai fechar nunca esse podcast. Já está dando fome já. Não é, vamos encerrar porque está dando fome, né? Luiz, obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é bem concorrido, né? Mas você ter entregado um pouco do teu tempo aqui para a gente, compartilhar um pouquinho sobre o Ciaves, de novo, né? Que está para acontecer aí entre 9 e 11 de agosto. São Paulo, fácil de acessar. A programação, está disponível, a programação, informações da feira, informações do evento, né? Em geral, estão disponíveis no site, né? É importante dizer aqui, Ciaves, Ciaves? S-I-A-V-S .com.br Isso, é, .com.br. Então, procurem, acho que quem, muita gente já está organizando, né? As malas para ir, mas quem, de repente, não pensou ainda no evento, usa o site aí, usa uns 5 minutinhos, né? Para dar uma olhadinha no site, tem muita informação legal lá, com certeza vai dar mais vontade de estar presente no evento. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? A BPA tem um trabalho tão importante, né? Para mais do que a sonocultura, né? Para outras cadeias também. Parabéns, é importante. A gente, cada ator faz uma partezinha, né? Mas vocês têm uma parte importante do trabalho lá e têm feito ela muito bem. Muito obrigada. Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, uma conversa agradável contigo, né? Que conhece da nossa sonocultura, milita por ela também. E, de fato, não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e de poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui da BPA, reforçar esse convite que já fizemos os dois aqui, mas quero reforçar, então, nove a onze no AMB Parque, aqui em São Paulo, né? Espero todos que estão nos ouvindo aí, que possam, quem puder, estar presente, vai ser uma honra recebê-los e conversar um pouco, né? Sobre a nossa sonocultura, sobre a avicultura, eu acho que tem bastante coisa para conversar, como você falou, daria para a gente ficar aqui umas duas, três horas, mas, enfim, fica por uma outra oportunidade de a gente trazer, conversar também, outros assuntos, estou sempre à disposição de você aqui, está aí mesmo, quando necessário, e vamos lá, espero ver todos aí do dia nove a onze. Muito bem, muito bem. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até esse momento, espero que, né, tenham, tenham, pegou alguma coisa importante aqui, acho que teve muita informação, teve muitos insights, teve até quase receita no final. Muito obrigada pelo tempo de todo mundo e a gente se encontra numa próxima ou, de repente, no CIAPS. Até lá.